Boa tarde, boa tarde galera, estou na casa do molho, com meu amigo aqui ó, em outra residência, aqui na rua da exposição O homem que comanda o molho dentro da cidade de Itapipoca, agora está na rua da exposição Próximo ao posto de gasolina, não tem erro, o cara é sucesso, é show Banana, coco, é show papai, tamo junto e misturado, esse é o cara Esse é sucesso, esse é o cara de Itapipoca, tamo junto e misturado aqui ó Qual é um pouco mais aí? Com certeza, aí só a primeira mesmo Sucesso É show papai, tamo junto e misturado com o rei do molho, o homem tem mais de 30 tipos de molho para você escolher aqui ó Olha aí ó É show pai, olha aí ó Olha o bolão aqui ó Eita O homem aqui é show papai, tamo junto e misturado, não tem pra ninguém não, é o sucesso aqui ó Cuida galerinha, é show papai, tamo junto e misturado Valeu parceiro, tamo junto, é sucesso Com certeza Só no chá, no chá E é bom Cuida